No Vale do Jequitinhonha, um jovem foi assassinado na região central de Araçuaí. Segundo a polícia, este é o segundo homicídio registrado na cidade em menos de três dias. E ambos podem estar ligados ao tráfico de drogas. O Fantoni Pesce está chegando com informações sobre esse caso que vem lá do Vale do Jequitinhonha, né Fantoni? Boa tarde pra você, uma excelente semana pra gente, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse crime aconteceu quando a vítima de 24 anos, ela retornava, o jovem retornava para a casa da família e ele foi atacado dentro do imóvel. Segundo informações, este jovem foi atacado no cruzamento da avenida Nuno Cunhamelo, com a rua Salinas. E ele foi identificado como Douglas Dourado. Ele morava em Colatino, no Espírito Santo, e retornou à cidade cerca de três semanas. Segundo informações, dois homens armados, encapuzados, chegaram até a casa da família, que fica nesse cruzamento aí próximo da rua Nuno Melo, com a rua Salinas. O rapaz já tinha chegado em casa, ele participou de um evento na cidade, já tinha chegado em casa, e já estava a descansar, quando ouviu pessoas que o chamaram do lado de fora do imóvel. Ele não atendeu e imediatamente o que aconteceu? Os cidadãos armados, encapuzados, arrombaram a porta, invadiram a casa. A vítima, inclusive, tentou fugir, mas foi alvejado com disparos de arma de fogo, possivelmente, uma pistola calibre 380, porque a perícia encontrou, os policiais encontraram algumas cápsulas no local desse calibre, e infelizmente, não foi possível salvar a vida desse jovem. Os suspeitos fugiram, e a partir daí, Nicomedes, a polícia começou a fazer levantamentos. Quem e por que teria o interesse na morte dele? Os familiares negam veementemente que esse jovem tem envolvimento com o tráfico de drogas, negam que ele tivesse algum tipo de inimizade na cidade, que pudesse produzir ou resultar na morte dele, mas a polícia continua em busca dos suspeitos. Então, Nicomedes, vamos colocar o Coriol para cantar, diz que denuncia o 8-1. A sua informação é importante, a sua identidade não. Os meninos estão falando ali, Antônio, nesse comecí de balão geral, nós já falamos de seis homicídios, né? Cinco aqui na região do Vale do Rio Doce e esse no Vale do Jequitinhonha, né? É impressionante, né? Impressionante a violência, a escalada de violência na nossa região.